Salve progressistas, eu sou o Clayson. Veja bem, antes da gente começar o vídeo, eu preciso trazer um aviso importante pra você. Algumas mensagens que nós vamos colocar aqui, eu vou colocar trechos de alguns vídeos, e são mensagens muito fortes. Então, por respeito a você, a gente tem públicos de todas as idades aqui, as pessoas que acompanham o nosso canal, homens e mulheres que podem ser sensíveis a determinadas mensagens. Então eu tô trazendo esse aviso antes, justamente pra que, se você é uma pessoa sensível, se pode causar gatilho. Então tome cuidado, veja com atenção, ou até mesmo não veja o vídeo, porque realmente as mensagens que nós vamos colocar são fortes. E eu tenho um respeito muito grande a você que acompanha o meu trabalho. É claro, a gente nunca coloca imagem de pessoas mortas aqui, de sangue, de pornografia, essas coisas todas. Mas as mensagens e aquilo que vai ser dito aqui nos trechos de vídeos que eu vou trazer, são realmente preocupantes. Então eu tô trazendo esse aviso antes aqui, por respeito a você que acompanha o meu trabalho, que você que tá sempre aqui nos ajudando, dando essa força aqui, pra que a gente leve adiante o nosso trabalho. Vou explicar o que aconteceu. O deputado Ottoni de Paula, ele é do Rio de Janeiro, mas ele foi até Paraná, ele foi até Foz do Iguaçu, pra conversar com os familiares, os irmãos do Marcelo de Arruda, que foi a vítima desse assassinato que aconteceu, um bolsonarista acabou assassinando o Marcelo de Arruda na sua festa de aniversário. E aí a gente tem um deputado que é do Rio de Janeiro, mas mais até do que ser do Rio de Janeiro, ele é um deputado do Bolsonaro. Então ele teve esse senso de oportunismo, que a gente vê muito dentro do bolsonarismo, de falar, opa, peraí, esses caras, os irmãos do Marcelo de Arruda, eles são bolsonaristas. E ele falou, pô, esses caras são bolsonaristas, vamos ali fazer um esqueminha que é pra limpar a barra do Bolsonaro. E ele foi então conversar. É uma situação que a gente lamenta, porque a gente percebe claramente que esses familiares do Marcelo de Arruda não percebem, não se dão conta de que isso é uma peça publicitária. Que na verdade, a gente percebeu desde o início, o Bolsonaro em nenhum momento, não teve um momento em que o Bolsonaro colocou uma mensagem de conforto aos familiares, do Marcelo de Arruda. Não teve, não teve. Desde o primeiro momento, desde a primeira manifestação do Bolsonaro, o tempo todo ele se vitimizou, preocupado consigo mesmo, e você vai ver ele conversando com os familiares e falando mais uma vez, olha, estão colocando na minha conta, o Bolsonaro está preocupado com ele, com ele, com o que pode acontecer com ele. E, infelizmente, falta esse traquejo. Você percebe que os irmãos do Marcelo não se dão conta disso, de que eles estão envoltos em uma peça política publicitária eleitoral. Agora, nós estamos falando com raposas. Esse Otônio de Paula é um político tarimbado. Raposa política, como a gente diz. Ou seja, aquele sujeito esperto, predador. E aí, obviamente, a coisa já aconteceu, já funcionou para tentar livrar a barra do Bolsonaro, pelo menos entre os bolsonaristas. Muitos bolsonaristas, muitos apoiadores do Bolsonaro estavam revoltados com essa atitude do Bolsonaro de utilizar o caso para fazer campanha política. Muitos estavam. E aí, agora, está tudo resolvido. Com certeza, o Otônio de Paula saiu de lá radiante, Bolsonaro está muito feliz, porque bastou isso, né? Eles tiveram essa conversa. Eu vou trazer os trechos aqui, trechos da conversa para você. E é só isso. Não precisa fazer mais nada. Já está feito. Bola para frente. Para o Bolsonaro, bola para frente. Dane-se. Não é um familiar dele. Não tem nada a ver com ele. Ele detesta petistas. Detesta a esquerda. Então, dane-se. Entende? O trabalho já foi feito. Eu vou trazer esses trechos aqui sempre pedindo para você dar o like no vídeo. e você se inscrever no canal. Por favor, faça isso. Dê esse like, porque esse vídeo é muito importante que outros brasileiros possam ver, especialmente bolsonaristas. Precisam ver e precisam ser desmascarados na frente daquilo que eles fazem. Precisam ser desmascarados. Então, por favor, dê esse like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se você não é inscrita ainda. Vou trazer primeiro um trecho dessa conversa que o Bolsonaro teve por intermédio de um telefone numa videochamada. Vou trazer um trecho em que você vê claramente essa preocupação do Bolsonaro em dizer olha, não tem nada a ver com isso. Aquela história que ele sempre fala das pessoas, por exemplo, que morreram na pandemia. Isso acontece, são coisas da vida. Entendeu? Você vê a frieza do Bolsonaro a conversar com o irmão e você vê ainda mais essa insistência do Bolsonaro em querer se defender porque ele está muito mais preocupado com ele, como eu disse. Veja esse primeiro trecho. que porventura tenha sido uma troca que falaram com esses crucesos, né? Mas não significa que o cara voltava lá dentro. Ele não justifica ter aparecido lá, por exemplo. Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? É imprensa, né? A gente pôs toda a cor, quase toda a esquerda. É, tá quase montando o meu corpo. A ação desse cara que não vem se divertindo e não morreu lá. Não vai entender nada, a gente fica porque aconteceu nada, a gente fica com o mesmo ponto. A Mande, SPC, um pouco de interesse do praia, apoia a essa filha do que a gente está, tá? E agora aqui, qual é a possível vida de vocês da Brasil, a possível vida de vocês concordarem com a ideia, né? Tem uma coisa em cima da empresa que vocês falarem o que é que vocês falarem. É uma coisa que eu falo. É uma coisa que funciona. Até para ter os ataques, né? Tentei melhorar o máximo possível o áudio para você. O áudio não está com uma qualidade muito boa, mas é dessa forma que essas imagens chegaram até a gente. Então você vê claramente como é que é essa atitude do Bolsonaro. Você vê isso, né? E o Ottoni lá, todo querendo, né, participar também. tem esse senso de oportunismo que eu considero, na minha opinião, canalha. Na minha opinião, esse senso de oportunismo é canalha. É insensível. Porque a gente percebe, vou trazer um segundo trecho, a gente percebe que o irmão do Marcelo está sim, ele está tocado com isso. Ele está realmente ainda emocionado. porque, querendo ou não, a gente não pode tirar, ah, mas ele é apoiador do Bolsonaro, mas ele está falando do irmão. Ele perdeu um irmão. E você vê esse distanciamento desses caras, o Ottoni lá, naquele esquemão dele, sabe? Bolsonaro, ah, estão querendo colocar na minha conta. Essa é a preocupação do Bolsonaro. Nesse segundo trecho que eu vou trazer para você, o irmão do Marcelo fala de uma maneira assim, você vê que ele está ainda muito abalado com tudo o que aconteceu, está triste. E aqui fica escancarado o que eu estou dizendo para você sobre essa frieza, não só do Bolsonaro, como de todo esse grupo bolsonarista. Você vai perceber que o irmão do Marcelo, ele fala, olha, a gente, por parte da esquerda, por parte dos petistas, da esquerda como um todo, eu fui acolhido. Nós tivemos lá, ele fala lá, 35 coroas de flores, as pessoas foram lá, nos acolheram, deram suporte para a gente, mas por parte dos bolsonaristas eu não tive acolhimento nenhum, zero. Ele fala sobre isso. Ele, inclusive, ele externa para o Bolsonaro que é algo que o Bolsonaro e os bolsonaristas deveriam aprender com a esquerda. Eu vou falar para o senhor como um camarada, entendeu, que quer a continuação do nosso governo. eu acho o seguinte, na hora do calor humano, entendeu, eu vi ali que a estrela, por exemplo, tem um avanço, isso eu vou falar assim, até uma forma de, às vezes, para a gente aprender, tanto no geral, nossa família, eu acho, os demais aporados, eu vi um calor, assim, humano, diferente, por exemplo, em relação a eles, entendeu, como é que eles chegam, como é que fazem, entendeu, eu fui sintonado, entendeu, 35 anos da equipe multinacional, todo mundo sabe que eu sou favorável a sua causa, entendeu, no Velógio do meu irmão tinha 35 coroas de flores, a minha empresa, entendeu, em que eu me doei lá, por exemplo, um camarada assim, extremamente correto, não me dá nenhuma coroa de flor para o meu irmão, sabendo que o fato aconteceu dentro do ambiente, onde era, eles estaram lá, em toda a empresa, areste, associação recreativa esportiva, da segurança de Itaipu, entendeu, e todos sabendo lá, entendeu, que eu sou um ex-funcionário, que um cara, meu irmão, isso todo mundo sabe, pode você, porque ele é irmão do Arruda, nossa empresa, presidente, se eu mando uma coroa de flor, assim, por exemplo, ninguém me ligou, a gente tem vários diretores, aqui na nossa empresa, todos são aborados pelo senhor, entendeu, ninguém me ligou, para dar uma voz de conforto, para mim, para ele, sabendo que eu sou simpatizante, do nosso lado, isso me dói, com esse buraco, sabe, a gente pode ser, é eficiente, com aquilo que a gente faz, a Itaipu do Nacional, porque ela está transformando, a nossa cidade, no geral, a Itaipu, antes do senhor, com o seu governo, uma coisa, pode é outra, é coisa é outra, entendeu, sabe, e aí, aconteceu agora, numa hora, de um calor, entendeu, a gente, a gente pode ser humano, ser deficiente, entendeu, corrigindo, não deixando acontecer, fatos, assim, que furtam, que rocam, que desviem, pernas, as vidas, mas na hora, de precisar, de um calor, a gente também, tem que ser caloroso, entendeu, a gente tem que ser humano, está para a gente, fazer as duas coisas, e aí, eu fico pensando, o que que pariu, eu, 35 anos nessa empresa, entendeu, é uma empresa admirada, e quando a gente, passa por uma situação dessa, eu quero ter uma sorte, isso que é, tanto a força, um calor, olha, mais uma vez, eu peço desculpas, em colocar esse trecho aqui, porque eu sei que muitas pessoas, ficam emocionadas, com uma situação como essa, e eu falo por mim, porque eu mesmo, fiquei bem tocado com isso, é triste, você ver, essas palavras, mas, é a realidade, ela precisa ser colocada, e aí, a gente vê, eles abrirem, a porta da casa deles, para um sujeito, como o Tony de Paula, o que me deixou, mais chocado, nessa história, o que me deixou, mais assustado, em tudo, em tudo isso, que eu vi, agora há pouco, isso acabou de acontecer, há uma hora atrás, é uma coisa assim, que, que, que choca, porque, é uma cara de pau, que não tem tamanho, o Tony de Paula, é um dos responsáveis, por atitudes, como a do assassino, para você ter uma ideia, há mais de um ano atrás, nós colocamos aqui um vídeo, e eu sempre falo, olha, veja o card aqui, vou colocar o card, do vídeo completo aqui, mas eu quero trazer trechos, desse vídeo, que eu coloquei, há um ano atrás, aqui no canal, para você ver, o Tony de Paula, ele, dizendo, em derramamento de sangue, ele, falando em atacar, ele, o Tony de Paula, ele, instigando, assassinos, como esses, que mataram o Marcelo de Arruda, ele, e aí, esse sujeito, pega um celular, vai até esses familiares, e, na frente dos familiares, ele não tem, sequer, o mínimo de pudor, de perceber, que ele, sim, pode ser considerado, um dos responsáveis, por situações, como essa, na minha opinião, eu considero, que ele pode ser responsabilizado, sim, mediante falas, dele mesmo, veja, o trecho, desse vídeo, que eu trouxe, veja bem, há mais de um ano atrás, sobre o Tony de Paula, palavras dele, eu coloquei aqui, o vídeo, com ele falando, veja só, Eu vou avisar uma coisa, para os senhores, e principalmente, para a imprensa, que está me assistindo agora, não toque em Bolsonaro, porque não vai ter pandemia, que vai segurar esse povo, não vai ter, STF, que vai segurar esse povo, vai ter derramamento, de sangue, do Brasil, vai ter derramamento, de sangue, aliás, isso está ficando, muito comum, o motivo, de eu gravar, esse vídeo aqui, para você, é para alertar, que quando as coisas, começam a ser repetidas, constantemente, sai um pouco, do campo da bravata, ah, Cláudio, esse cara aí, é um falastrão, cachorro que late, não morde, é bravata, é conversa fiada, sim, mas, quando as coisas, começam a ser repetidas, constantemente, isso, como dizia a minha avó, se o anjo ouvir, pode acontecer, pode ser, que em algum momento, isso entre, na cabeça, de algum fanático, e aí, esse fanático, começa a ouvir, uma coisa aqui, ouvir, uma coisa ali, é um deputado, falando, é um defensor, fanático, falando, é outro ali, é outro ali, é um cara, de YouTube, e chega uma hora, que a coisa, pode realmente, ficar muito grave, no país, esse aqui, é um exemplo, clássico, da ingenuidade, desses apoiadores, do Bolsonaro, que não compreendem, o que está por trás, que não veem a malícia, que não veem a maldade, que não conseguem ver, porque muito provavelmente, essas pessoas, são pessoas boas, muito provavelmente, eu senti isso, inclusive agora, nessa fala emocionada, do irmão do Marcelo, que é uma pessoa boa, você vê que não é uma pessoa, que tem a maldade, mas quando você, você acaba se envolvendo, com políticos, que tem perfil, de psicopata, as coisas são, assim, absurdas, então, lamentavelmente, olha, é triste, esse é o tipo de vídeo, que a gente fica triste, em gravar, porque a gente percebe, como que o brasileiro, de maneira geral, é enganado, como que os próprios, apoiadores do Bolsonaro, são enganados, você vê, o Tony de Paula, falando em derramamento, de sangue, falando que vai atacar, as pessoas, instigando atitudes, como a do assassino, e esse mesmo sujeito, vai lá, e tenta fazer, uma propaganda política, a favor do Bolsonaro, sim, não tenha dúvida, está radiante de felicidade, missão cumprida, não só o Tony de Paula, o Bolsonaro também, para ele está tudo certo, limpou a barra, não tem mais o que dizer, mas para o Brasil, para essa ferida aberta, que nós temos aqui, dessa necropolítica, que não tem tamanho, essa situação de violência, violência, de defesa de armamento, de instigar a violência política, de instigar o ataque, tem pessoas agora, que compraram aí, essa toalha do Lula, vão ficar preocupados, até de expor, peço para que você, dê o like no vídeo, é muito importante, outros brasileiros, precisam ver, se você puder, compartilhar o vídeo, tem essa setinha, aqui para o lado, você clica nessa setinha, e você coloca, nas suas redes sociais, mostre para as pessoas, o ponto, em que chega a covardia, a apelação, e se você puder, nos ajudar, você pode também, se inscrever no canal, você pode se tornar, um membro aqui do canal, você pode nos ajudar, com o nosso apoia-se, nós somos um canal, independente, a gente não tem ajuda, de absolutamente ninguém, que não seja sua, os nossos inscritos, as pessoas que acompanham, o nosso trabalho, então se você puder, nos ajudar, por intermédio do apoia-se, a gente tem alguns anjos ali, que nos ajudam, todo mês, com oito reais, você já pode nos ajudar, a partir de oito reais, quinze reais, é sete, é trinta e cinco reais, você pode nos ajudar, menos de um real, por dia, você pode nos ajudar, e se você puder também, se você puder, e se você quiser, você pode nos ajudar, com qualquer valor, pelo Pix, qualquer valor, infelizmente, a maioria dos vídeos, aqui do nosso canal, a cada vídeo, um a cada dois vídeos, são desmonetizados aqui, então a gente precisa, realmente, dessa ajuda, para a gente, sobreviver aqui no canal, a gente precisa, da sua ajuda, então nos ajude, a gente se encontra, numa próxima.